Agora para você, gostaria de perguntar a verbetógrafo, a teca de viver na ilha de ortopensalidade cognopolita, infelizmente, não é a situação que todos vivenciam. Portanto, como poderia alguém que vive entre não intermissilistas, com muitos trafares e com alguns trafóres, criar sua própria ilha de ortopensalidade? É que na verdade eu penso que a pessoa talvez tenha interpretado que essa ilha de ortopensalidade seja a própria cognópolis, né? Neste caso eu penso assim, gente, é que, por exemplo, uma ilha, né? A pessoa está numa ilha e aí tem assim, digamos assim, várias árvores e a pessoa começa a podar, a cortar aquilo ali. O que vai acontecer? Em pouco tempo ela vai ficar numa situação difícil, né? Se ela começa a poluir aquele local que ela vive também. Então, neste caso, se a gente considerar que a gente, nós, enquanto consciência, podemos ser uma ilha de ortopensalidade, o que é ortopensalidade? É penocene reto, penocene retilíneo. Então, essa é a nossa ilha pessoal. Claro que a gente, estando num grupo que tem esse mesmo propósito, fica mais otimizado essa condição da ilha, né? Então, até que a gente viveu na ilha de ortopensalidade, eu quis colocar na condição da gente manter a nossa retilíneo de pensênica para não poluir essa ilha, nesse sentido. Então, qualquer pessoa, mesmo estando aqui ou não, ela pode trabalhar com a sua pensalidade e manter essa ilha, ok, numa condição retilínea, numa condição ígida, sadia também. Gente, hoje eu queria dizer que uma pessoa que nos ajuda muito está completando os seus 17 anos. Eu queria que vocês dessem as palmadas para ela. é aquela moça que está lá naquele canto, o nome dela é Lorela. Ela ficou até hoje de lado, lá, escondida, né? Na área de... Neida, na página 39, em fatologia, na segunda linha, o período de autoajustes do cognopolitano e, em seguida, o interstício consencial de autoajustes. Você podia, assim, pela sua experiência, exemplificar, dar umas dicas, como é que é esse período e o interstício consencial também de autoajustes? Esse período de autoajustes já foi falado com o Arlindo, mas tudo bem. É o período que a gente chega aqui, né? Vai chegar numa condição que você ainda não vivenciou. Então, mesmo no meu caso, na minha experiência, eu cheguei aqui um pouco, assim, tímida, encontrei um grupo, assim, me senti uma formiguinha, né? E como é que eu vou me fazer para aprender? Todo mundo já sabe, há tantos anos aqui, eu estou chegando agora, como é que eu faço? Aí, tem que só ter um jeito, né? Começar a aprender. Começar a caminhar, começar a estudar, começar a me virar. Então, na hora que a gente está fazendo isso, também está fazendo os seus autoajustes, as suas reciclagens, as suas auto-pesquisas e reciclando aquilo que não serve mais, né? E, no caso do Interjustice Consciencial de Autoajustes, é aquele período que existe, né? É aquela fase, aquele tempo que você precisa para fazer esse ajuste. Sempre vai haver uma fasezinha que, de vez em quando, você se sente um pouquinho menor, daqui um pouquinho, você melhora. Oscilações que acontecem nesse ajuste, entende? Mas, daqui um pouquinho, equaliza e você continua. Então, vamos lá.